Bola galera, chegou esse ventilador aqui ó É um ventilador de parede Ele parece um exostor É um ventilador Vou contar aqui Ponto galera aqui ó Passo 5 Esse já é passo 5 Não, passo 6 Passo 5, trabalho Passo 6 Aqui é a partida O ventilador de parede Estamos terminando aqui A sequência é essa Passo 5 E passo 6 Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vou terminar aqui e eu faço outro vídeo Pronto galera aqui o motor de parede Ele rebobinado ó galera Feito por Anderson Fares E aqui é só Entregar o cliente Capacito os dois igual Por linha Se você botar para esse lado aqui Ele gira para um lado Se você botar nesse outro aqui Ele gira para o outro lado Beleza Beleza